Olá gente, tudo bem? Gente, eu vivo falando, toda vez que eu venho aqui no quintal, eu vivo falando de espinafre indiano. Eu já expliquei sobre ele uma vez. Espinafre indiano é uma planta trepadeira, por assim dizer. Ela enrama bastante, olha só. Essa é a folha, é a emiama. Então, minha mãe aqui, é emiama comer. E a gente pode consumir ela assim crua, é uma punk e pode ser consumida crua. Olha só como é que ela fica aqui. Ela enramou aqui no meio, não dá pra ver muito, porque ela enramou aqui no meio do chuchu. A propósito, o chuchu tá querendo levar uma surrinha de novo, porque ele deu flores e até agora nada de chuchuzinho. Não sei qual é o caso dele, né? Deve estar precisando de algum tipo de nutriente, algum fertilizante. Vou pesquisar depois. Mas aqui, junto ao chuchu, tá aqui ele, o espinafre indiano. Essa planta aqui é comum no Brasil. Aqui na ilha mesmo tem bastante. E ela dá flores assim, gente. Ela enrama e dá flores assim, olha. Essas são amarelas, elas. Mas ela também tem outras cores. Tem uma azulada. Mãe! Oi, bem! Quer mais espinafre? Sim. Então... Essa aqui é folha? É, espinafre. Aí ela tem a flor também arroxeada e essa aqui é amarela, tá vendo? Eu já mostrei muito pra vocês da flor e da flor roxa. É uma planta maravilhosa, gente. Muito nutritiva. M quer mais folhas. Como eu tava dizendo, é uma planta muito nutritiva. E a minha dá só uma comer, né, filha? Cadê as florzinhas? Você tirou a florzinha? Sim. Tirou não aqui. Ela tem a flor assim, no caso dessa aqui é amarela, mas tem a flor roxa. E as folhas e as flores são totalmente comestíveis. Eu, de vez por outra, mostro a minha dáça tirando. Bota tudo aí, viu, mãe? Não joga no chão, não. E ela comendo também. Por quê, gente? Porque essa planta, ela é maravilhosa, tanto no sabor como nos nutrientes. Olha o cacho dessas flores. Olha pra isso que lindo. Sabia que ela tem vitamina C, vitamina A, tem cálcio e tem ferro? É. Ainda auxilia, gente, na flora intestinal. Quem aí tem prisão de ventre, você pode consumir ela tanto crua, na salada, na sopa, como você quiser. O gosto é seu. Refogado. Que ela tem muitos nutrientes pra saúde. Muitos mesmo. Alguns passam assim por ela, geralmente tem cercas vivas. É muito encontrado em cercas vivas, essa planta aqui, essa punk. Se você encontrar, prova. Ela realmente lembra, o gosto do espinafre é parecida também, por isso que a gente chama de espinafre indiano. Embora realmente não seja da Índia. Mas é uma planta maravilhosa, que você pode consumir aí tranquilamente. Ó, tá vendo? Por que que eu estou mostrando pra vocês de novo? Porque a gente acaba esquecendo. E como tem novas pessoas aqui no canal, aí eu estou mostrando pra que as pessoas novas conheçam também esse tipo de planta. Ó. Ela é bem gostosa, gente. Tanto a folha como as flores. E além de dar gostosura, né? Tem os nutrientes. Como eu falei, ó. Vitamina C, vitamina A, ferro, cálcio. Quem tem problema nos ossos? Ó. Espinafre indiano. Ela enrama bastante, então você vai ter sempre alimentos na sua casa. Sempre, sempre, sempre. Você pode pegar, separar os galhos, e comer. Os galhos também podem ser colocados mais verdinhos, podem ser colocados na sopa, porque ele é molinho. E fica uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Eu vou colher umas aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Tá vendo, gente? Essa aqui agora é a outra, né? A mesma planta, só que da flor roxinha. Tá vendo? Pode tirar aqui a flor, a flor comestível. Eu não vou tirar as folhas dessa aqui, e eu já tenho muita da outra. E essa aqui tá começando a derramar agora. Tá vendo? Olha como elas são lindas. Além de ser saborosas, ela enfeita também o prato, gente. Imagina o prato de salada com isso aqui. Ó. Que espetáculo. Eu também tenho dela variegata. Só que a minha variegata tá muito pequena, tá vendo? Ainda não tá boa pra tirar folhas e ainda não deu flor. Essa variegata tem a mesma... Tem a mesma flor dessa daqui, ó. Uma flor roxinhada. Mas eu não posso tirar a flor, eu posso tirar só um galinho pra enfeitar. Pronto. Vamos lá, então. Fazer uma saladinha com essas flores. E vou mostrar pra vocês. Eita! Calor tá demais, gente. Dá um pé d'água de vez em quando. Daqui a pouco para o pé d'água. Olha que lindo. Vou fazer uma saladinha agora pra vocês. Então vamos pra nossa saladinha, né, gente? Já separei aqui as flores. Ó. Vou deixar aqui separadinha. Aí eu vou fazer a salada, gente, com tomate, cebola branca, repolho e cenoura. Você faz com o que você tiver aí. As piscinas de ano já tá aqui, ó. Já deu uma lavadinha cheia de molho. Vamos dar uma enxaguada nele. Vamos lá. Quando vocês saírem na rua, gente, observa, viu? Observa, vê se não tem espinafre indiano. Geralmente ele fica na cerca. De lugares que tem mais verde, ele fica na cerca, direitinho lá, quietinho. Vou deixar aqui escorrer um pouquinho. Aí eu vou pegar aqui a cebola. Hum! Nem me gosta, né, Emy? E quem vai cenouras, filha? Hum! Vou cortar aqui pouca cebola. Não precisa ser muito, né? Que eu quero que a estrela seja o espinafre indiano. Emy quer cenouras. Emy quer cenouras. Deixa eu dar um pedacinho de cenoura pra ela. Cenoura! 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 Cenoura pra nupe. Cenoura pra nupe também? Sim! Hum! Esse é de nupe, Tom. E esse é de nupe. Aí pronto, né? Você pode deixar a cebola com casca. Não tem problema desse ter tudo lavadinho, né, gente? Vocês lavam antes pra colocar na geladeira? É assim que tem que ser, tá? Aí eu vou colocando aqui, ó. Todo mundo sabe fazer uma salada Pega o que tem Na geladeira Pega o que tem na geladeira E faz uma saladinha, gente Se o tomate aqui fosse Se ele tivesse mais verde, seria melhor ainda Deixa eu virar aqui um pouquinho Quanto mais fininho você cortar, melhor Eu coloco semente também Eu não tiro semente do tomate não Mas aí você faz como você quiser, tá? O tomate é seu Quem vai comer é você Então, você faz como você quiser Desde que você use aí Uma panque também Se quiser também, né gente? Eu que tô aqui pra ajudar vocês a utilizarem As panques Porque além de fazer bem pra sua saúde Pra nossa saúde Ela economiza, gente Em vez de você comprar um espinafre caríssimo no mercado Cheio de agrotóxicos Você pode pegar um espinafre de ano Eu fiz assim, ó Como eu cortei ele fininho Ó, eu cortei fininho Vou dar uma picotadinha dele aqui assim Porque eu quero que ele se misture ali Dá uma picotadinha só Pronto Coloco lá dentro também Eu já vou misturando Já vou misturando pra não ficar com dificuldade De misturar depois, tá vendo? Já misturei aqui com a cebola Esses talinhos assim que sobram Eu dou pros bichinhos ali, né? Pros preazinho Aí o repulho também Só pra dar uma Só pra dar um volume Nessa salada O repulho também Pode cortar bem fininho se quiser A estrela aqui é o espinafre indiano Você pode usar outra folha que você quiser Outra pan aqui também, gente Mas se você usar espinafre Procura na vizinhança Eu tenho um WhatsApp aí Na descrição do meu canal Se você tiver nada dúvida Se é espinafre indiano ou não Manda um WhatsApp pra mim Eu confirmo, tá bom? Não se preocupe Que eu faço tudo gratuitamente Se tiver alguma planta Ah, será que é comestível? Será que é uma panque? Manda um WhatsApp pra mim se quiser Eu demoro pra eu te responder Mas eu respondo, tá? Me chama no WhatsApp aí Que tá na descrição do canal Se você tiver alguma dúvida Será que essa planta é comestível? Eu tenho essa planta aqui É comestível? Manda um WhatsApp pra mim Que eu te confirmo, tá bom? Aí eu lhe digo Se é uma panque Ou se não é Até se eu não sou da minha região Eu consigo identificar, tá, gente? Aí, pronto De novo Pra ficar tudo bem misturadinho Aí já vou misturando aqui também, ó Eu já tinha colocado o tomate E a cebola Agora eu estou colocando aqui o repolho Misturo também E M quer mais cenoura Já comeu, filha? Aquela Já comeu tudo Você tá comendo Tá dando pra nupe Não é pra desperdiçar, hein? Não pode desperdiçar Então, essa de nupe Nupe é o cachorrinho dela, viu, gente? Ela tá comendo cenoura e dando pro cachorro Ei, se for pra desperdiçar Eu não vou dar Aí a cenoura Eu geralmente passaria aqui Mas eu vou desfiar ela Bem fininha Que aí fica um efeito Fica um efeito bonito na salada Tá vendo, ó? Olha Eu desfio assim Bem fininha mesmo Então Cenoura é outra coisa maravilhosa Pra se consumir crua Se você conseguir tirar a rodela inteira aqui, né? Fica melhor ainda Porque o efeito fica bem melhor Assim, ó Olha Bem fininha Bem fininha Eu amo essa ferramenta aqui Essa aqui é o cortador de legumes Que corta em cubinhos Eu sou apaixonada por essas ferramentas Tem uma que eu tô doida pra adquirir Mas é tão cara que ainda não consegui comprar É uma que faz a Que fatia o nabo como se fosse um macarrão Na verdade ele fatia qualquer outro Então de novo aqui Tá vendo? Ó Olha efeito que fica Tem como isso ficar ruim? De jeito nenhum Mistura bem Pra ficar bem distribuído Aí ele vai pegar o sabor Das outras Da cebola também Fica lindo, gente Olha só Que top Ah, mas fica duro Você tem dente? Fica até um cortado fininho assim, gente Até quem usa dentadura Ou quem não tem dente Consegue comer Viu? Se não, passa no rolador mais fininho Agora chegou a vez da estrela A estrela está aqui lavadinha O que a gente vai fazer? Pegar folha por folha Se você quiser tirar esse talinho Você tira Se não quiser Não precisa Tá? Pega ele Come crua? Sim Crua mesmo Aí é só Já terminou, mãe? Não Ainda não terminou É folhas? É folhas? Tá Uma de nupi Uma de nupi e uma de m Eita, a nupi vai ficar gordinho Então Também essa de nupi Eu dei o talinho pra ela Pensa que criança é boba? Ela não Ela quer jogar folha mesmo Tirando talinho por talinho Lavadinho Ver se não tem nenhum bichinho Geralmente Geralmente não dá muito bichinho Não Essa eu nunca vi, viu? De quanto eu tenho a espinafre indiana Eu nunca vi Esses talinhos são bem fininhos Não tem problema Colocar lá junto Só esses mais grossos Que não fica muito bom no paladar Que aí você pode tirar E detalhe Esses talinhos aqui Vinga tudo Pode plantar nos caqueiros Que ele vinga todo Aqui Tem uns que já tá tirado Vitamina C Vitamina A Ah, esses aqui Esses brotinhos também São uma delícia Quer mais espinafre? Sim Mãe Mãe, que nome é Hum, espinafre Mãe, que nome é espinafre? Tem mais folha de espinafre? Sim Só se você falar o nome certo Como é o nome dessa folha? Espinafre Como é? Espinafre 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 Vale Espinafre Vitamina A Vitamina C Ferro Cálcio E com certeza tem bem mais outros Por exemplo Ela serve como laxante também Se você comer bastante Se tiver com o intestino preso A ligazinha que ela tem A ligazinha é bem de leve Nem dá pra perceber Só percebe A chegando da folha Assim Aí ela libera o intestino Tá vendo, gente? A máquina tá ali lavando roupa Não reparem não Viu? O dono de casa é assim mesmo Tá fazendo uma coisa Mas tá fazendo outra A mesma tempo Os homens ficam chateados com isso Porque não conseguem fazer assim Várias coisas ao mesmo tempo Mas a gente consegue, né, meninas? Pronto Esse aqui não tá com talo Tá pouquinho Quer mais folhas? Quer mais folhas? Olha aqui as folhas aqui Pronto Um de nupi e um de m Vamos enraçar Pronto Agora é só fazer o que, gente? Vamos misturar Misturar As outras já estão misturadas Então não vai ter dificuldade nenhuma aqui, ó Chega assim com a mão mesmo Delícia Ó Mistura bem direitinho Cebola Cebola você não consegue comer, não Ui, balançou Vídeo cacetado Ah, meu Deus O de nupi Tome Bom, já chega Tá bom por hoje Já faz muito totos Não pode ficar comendo muito espinafre também, não Já comeu demais Olha como fica lindo Só que a gente quer mais Boniteza nessa salada, né? A gente quer mais beleza nela Olha o que que falta, gente O que é que falta pra ter mais beleza? Ó Tira aqui E vai plantando ela Se as flores são comestíveis Aí você Opa, mão na frente Aí você intercala assim, ó Coloca uma roxa Uma roxinha Uma amarelinha Com talinho e tudo Tá plantando, tá vendo? Vai fazendo o seu jardinzinho Ó Olha Aí você pega um variegata Tá lavadinho direitinho Pega o variegata E coloca aqui E aí? Vou mostrar mais de pertinho pra vocês Está pronta a minha salada de espinafre indiano Olha só Com folhas variegadas As três espécies estão aqui, né? Olha que lindo E aí? Servido Vocês comeriam? Olha que lindo Meninas O marido chega em casa e acha uma mesa dessa assim Hum Meu marido ama salada O marido de vocês aí que ama salada Ama comidinhas novas Faz pra eles Viu? E aí, gostaram? Faz em casa Agora é só temperar com salzinho ou limãozinho Eu gosto de limão Aí você tempera com o que você quiser Combinai com limão, azeite Faz aí seu tempero E coloca E seja feliz E aí, gente O que acharam da minha salada? Dedico aí a todos vocês, viu? Inscritos do canal Um grande abraço Pra todos vocês Os que não são inscritos Se inscreva Deixa seu like Se tiver alguma pergunta O WhatsApp também está aí Eu vou já deixar também o WhatsApp aqui no link do canal Nesse vídeo Que se você não achar lá no início do canal Você encontra aqui Se tiver alguma dúvida Tem uma planta Que se está na dúvida se é comestível ou não Manda o WhatsApp pra mim Que eu respondo gratuitamente Demoro, mas respondo Tá bom, gente? Abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau